Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pra quem não me conhece, eu me chamo Austin E sejam todos meus irmãos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago mais um vídeo, meus irmãos, que eu tenho absoluta certeza Que vai abençoar e edificar ainda mais a sua vida Hoje eu trago um testemunho tremendo, meus irmãos, de um pastor Onde ele vai estar contando uma grande experiência que ele teve com Deus Há um tempo atrás, meus irmãos, eu trouxe um vídeo dele aqui no canal Só que não foi um vídeo detalhado, onde ele contava em detalhes a experiência que ele teve com Deus E hoje, meus irmãos, eu trago o vídeo completo do pastor Evandro Santos Onde ele vai estar relatando a grande experiência que ele teve com Deus Ele conta em detalhes, como eu já disse, esse vídeo é completo, meus irmãos Ainda não foi postado aqui no canal E eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que o Senhor Deus falará com você Eu tenho certeza que você vai ser edificado, meus irmãos, porque a experiência que esse pastor teve É tremenda, é arrepiante Preste atenção, meus irmãos Meus amados, eu creio que é uma ocasião De uma oportunidade ímpar que Deus nos concede esta noite de estar com os irmãos aqui Faço minhas palavras do pastor Nelson Pode ser a última Porque nós estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus a qualquer momento E eu quero compartilhar com os irmãos Em uma outra ocasião, eu estive aqui com o pastor Nelson Estivemos conversando E eu vim transmitir a ele Aquilo que Deus tinha falado comigo E desta noite eu quero compartilhar com a igreja, meus amados Em 2005 nós estivemos em Portugal Onde passamos 15 dias Ministrando ali Em algumas festividades Precisamente no final do mês de setembro E estava o nosso retorno marcado para o dia 5 de outubro E quando foi no dia 3 Eu estava orando Na madrugada Como sempre a gente costuma Estar buscando a presença do Senhor E naquela ocasião O Senhor apareceu para mim Numa visão Aquela madrugada E dirigiu a mim algumas palavras Dizendo Meu servo Quando tu voltares a tua nação Vou passar você por uma experiência muito profunda E através desta experiência Eu vou fazer uma grande revolução na tua nação Eu não entendi Eu retornei ao Brasil Chegando no dia 7 De retorno Cheguei em casa E desde aquele dia da chegada Já encontrei algumas dificuldades Encontramos algumas barreiras E o Senhor disse Começa a partir de hoje Nós entramos em um processo de muita luta Muitas dificuldades Atravessamos o ano de 2006 Enfrentando muitas barreiras Ocasião em que a igreja foi Sofreu um furto E nós estávamos numa eminência Da reforma do templo sede E sentimos aquele golpe Naquele momento E a luta foi ficando difícil Naquela manhã Em que eu fui informado Que a igreja tinha sido Arrombada E que tinham levado tudo E eu saí de casa Quando eu entrei A polícia já estava lá Os peritos já haviam chegado Para fazer perícia do local E eu pedi permissão Que eu entrasse ali E quando eu entrei Eu ouvi uma voz Que disse E agora O que você vai fazer? E eu vi aquela figura Daquele personagem Com uma risada E naquele momento Eu baixei minha cabeça Como quem estava decepcionado Mas eu ainda creio Naquilo que a Bíblia diz Jesus disse Que enviaria outro consolador Para que estivesse conosco E naquela ocasião E naquela ocasião Meus amados Enquanto o adversário O zombava O Espírito do Senhor Veio a mim E disse Diga para ele Que ele levou Os teus anéis Mas não levou As tuas mãos Diga para ele Que eu vou devolver Tudo que ele levou E eu ergui A minha cabeça E falei Sozinho ali Para quem estava Disse Pastor O senhor está falando Sozinho Eu disse Para vocês Parece ser sozinho Mas eu estava falando Com alguém Saí daquele recinto E continuamos a obra Deus abriu as portas E nós continuamos A trabalhar Findando o ano De 2006 Meus amados Com muitas dificuldades E eu quero dizer Uma coisa Para os irmãos Aqui esta noite Aos obreiros Que estão aqui Esta noite Eu queria Pastor Nelson Se não fosse incômodo Que o senhor Viesse aqui Um pouquinho Bem próximo De mim aqui Eu quero dizer Para os irmãos Meus amados Que vida de pastor É um deserto Durante o dia O sol é quente E as noites São frias E sombrias E eu descobri Uma coisa Que para entender Pastor Só sendo pastor O senhor Não entende não As vezes Estamos em casa Mas estamos sozinhos As vezes Estamos aqui Na igreja Cercado Com uma multidão Como esta Nesta noite Mas estamos Sozinhos É um deserto Mas foi no deserto Que Deus alimentou Elias Deu pão e água Para ele E disse Levanta Levanta Homem Caminha Porque a jornada É longa Deus abençoe Pastor Eu só quero que a igreja Entenda isso Nesta noite Nossa vida É um deserto Um deserto Difícil No mês de janeiro Meus amados Eu Nós temos Uma campanha De oração Que desde quando Assumimos a igreja Ali Nós levantamos Esta campanha De oração De seis Às sete Da manhã E ela tem Perdurado Já por Esses quatro anos Que estamos ali Pastoreando E no mês de janeiro De dois mil e sete Eu Indo para a oração E numa manhã Daquela O senhor Se apresentou Para mim E disse A partir de hoje Eu preciso Que tu Genjumes Faça Genjumes Constante E ore Todas as noites Eu disse Senhor Isso é difícil Demais Ele disse Mas eu estou Te ordenando Que faça E eu comecei A partir daquele dia Meus amados Uma Uma batalha Uma guerra E a minha esposa Preocupada E quando estava Afindando O mês de janeiro Debaixo de tanta Aflição Lutas Constante Eu entrei No gabinete Fiz um ofício E naquele ofício Eu estava Solicitando A convenção Que se fosse possível Me tirasse Do campo De Norma Moré Eu não queria Pastorear mais Sentado ali Aquela mesa Assinei Aquele ofício Quando eu Terminei De assinar O Senhor Se colocou Em pé Na frente Da minha mesa E disse Eu não conto Com os covardes Eu não conto Com os covardes Eu conto Com homens Valentes E eu rasguei Aqueles papéis Me coloquei Em pé E disse Então Conta Comigo Eu vou Com o Senhor Até o fim Ergui A minha cabeça Me levantei Vim A convenção Cheguei Até a dizer Para o pastor Nelson Que eu estava A disposição Se caso fosse Necessário Ele disse Meu filho Volta Porque Deus Precisa De você Lá Eu voltei Triste Mas quando Eu cheguei Lá Que a igreja Culto Olhou Para mim E disse Graças a Deus Que a convenção Não tirou O Senhor Daqui Nós Ficamos Aqui Orando Esperando Que o Senhor Viesse Para ficar Mais um tempo Mas eu Continuei Naquela luta Naquela batalha Naquela peleja De oração Genjum Atravessamos O mês de fevereiro No mês de março E eu comecei A ficar Ildabilitado Fraco Sentindo Muitas dores No corpo E as vezes Alguns obreiros Me perguntavam Pastor O que está acontecendo Com o Senhor Conta para nós O que está acontecendo O que o Senhor Está sentindo Ele dizia Eu não estou sentindo Nada Mas o Senhor Está muito preocupado Eu disse Me deixa com Deus Deus sabe Por que eu estou preocupado Qual a razão Qual o motivo E quando foi No mês de abril Meus amados No dia 8 de abril Eu fui fazer um casamento De uma jovem Muito simples Aquela jovem E quando Começou aquela cerimônia De casamento Que foi feito o convite E a igreja Para se colocar em pé Para receber a noiva E o irmão Que estava ali Fazendo Aquelas chamadas Ele disse Agora Receberemos A mais esperada Admirada Por todos E eu fiquei olhando Quando aquela moça Começou a entrar Acompanhada Com seu pai E de repente Em um processo De uma visão Espiritual Eu vi Quando uma mão Atravessou o templo Assim Puxou Como se fosse Uma tela Diante dos meus olhos E aquela moça Começou a transfigurar E eu fiquei olhando Aquilo E eu pensei Eu estou ficando louco Não é possível O pai dela Se transfigurou Que parecia um cristal E eu fiquei olhando E eu disse Senhor O que é isto? E aquele jovem Saiu do altar E foi ao encontro Daquela moça E quando eles Desataram Aquele laço Que o pai dela Entregou ela Para aquele moço Aquela mão Puxou de volta Aquela visão Senhor disse O que tu estás vendo Eu quero lhe mostrar Que assim será O meu encontro Com a minha igreja E eu fiz Aquela cerimônia De casamento O tempo todo Atordoado Terminou a cerimônia O vice-presidente Do campo Me chamou E disse Pastor O que está acontecendo Com o senhor? Eu disse Nada não Irmão de João Disse O senhor está muito estranho Eu disse Mas não está acontecendo Nada Voltei para casa Depois do casamento Eram uns 60 quilômetros De distância Cheguei em casa Quase duas horas da manhã Cansado Eu disse Senhor Me deixa dormir Esta noite Que eu estou cansado O senhor disse Vela mais um pouquinho Fui ao quarto Minha esposa cansada Deitou logo Dormiu Eu fui para a sala E fui orar E naquela noite Estava uma noite Fria E eu saí Para o quintal Da casa Olhei para o céu E disse Senhor Todas as noites Que eu já orei Até agora Mais de 100 noites De oração Mais de 100 dias De genjum Diante da tua presença Esta noite Eu estou aqui Estou contemplando o céu A obra das tuas mãos E todas as noites Eu coloquei O meu rosto No piso Da casa Mas esta noite Eu quero pôr O meu rosto No pó da terra De onde eu fui tomado Mas eu quero pedir Uma coisa ao senhor Coloca o teu coração No lugar do meu Me faz ser um pastor De verdade Me faz amar A tua igreja Amar a tua obra E eu passei Aquela noite Meus amados Até 5 horas da manhã Com o rosto Em terra Eu disse Eu quero ser diferente Eu não quero continuar sendo Mas esse pastor Que eu fui até agora Me dê mais coragem Mais vontade De fazer a tua obra As 5 horas da manhã Eu voltei Molhado Pelo sereno Da noite Eu não consegui A escola dominical Pela manhã Fiquei em casa Estava muito cansado A noite A noite era a santa ceia Domingo Eu disse Ao pastor Fagundes Eu disse Eu quero que o senhor Ministre a ceia Aos irmãos Esta noite Eu estou me sentindo Muito fraco Mas naquela hora O senhor disse Tu irás ministrar A ceia Aos meus filhos Exorta Exorta Eles esta noite A pureza E a santidade Eu me levantei Meus amados Exortei Os irmãos Com a palavra Quando nós conseguimos Celebrar a ceia Era 11 e meia Da noite Fomos tomados Pela presença Gloriosa Pela graça De Deus Que foi derramado Sobre nós Fui para casa Depois da meia noite E eu pedi ao senhor Que me deixasse dormir Aquela noite Que eu estava cansado Mas as únicas Respostas Que eu tinha Do senhor Era esta Vela um pouco mais Eu preciso Que tu fiques Comigo Um pouco mais Passei a noite Orando Na segunda-feira Pela manhã Minha esposa Olhou para mim E disse Eu vou mandar Chamar o presbito Irmão Jairo E o presbito Irmão Boanerge Para levar você Ao médico Você não está bem Eu disse Tudo bem Pode mandar Chamar Me levaram ao médico Fizeram Um eletro do coração Fiz vários exames O médico Voltou e disse Olha O pastor está bem Não tem problema nenhum Saúde dele Está boa Coração Está bem Pode levar ele Para casa Não tem nada Não Vocês estão Preocupados A toa Eu voltei Para casa Passei o dia De segunda-feira Em casa Com a minha família A noite Mas quando foi Umas onze e meia Eu fui para o quarto Deitei Quando a minha esposa Adormeceu O senhor disse Levanta Vela um pouco mais Eu disse Senhor O médico disse Que eu não tenho nada Mas tu sabes Que eu estou fraco O senhor disse Mas é da fraqueza Que eu tiro a força Quando tu pensas Que tu estás fraco É que tu estás forte E eu passei Mas aquela noite No outro dia Voltei ao médico Novamente E ele me fez Uma pergunta Ele disse Pastor Eu quero lhe fazer Uma pergunta O senhor dorme bem A noite Eu disse para ele Fazem cento e vinte noites Que eu não sei O que é dormir Ele disse O senhor vai morrer Ele disse O senhor está ficando louco Eu disse Não Ele disse O senhor tem que entender Que o senhor é pastor Mas nem Jesus Conseguiu salvar o mundo inteiro Eu falei Mas o senhor Não entende nada Do que está acontecendo comigo O senhor não sabe De nada Que está se passando Com a minha vida Para o senhor Parece loucura Mas para mim É o momento Da maior conquista Da minha vida E eu continuei Ele me mandou para casa Disse Eu vou passar um remédio Para o senhor Tomar para dormir Tá bom Você pode passar Quando eu cheguei em casa Com aquela caixa de remédio Tacheta preta Minha esposa olhou e disse Você não é nenhum doente Para tomar remédio Eu falei Então guarda Esse remédio Na terça-feira Às seis horas Eu entrei ao quarto Para entregar O meu genjum E depois que eu entreguei Meu sacrifício ao senhor Naquela noite Eu liguei e pedi Ao Brasbito e Mão Jairo Que naquela noite Eu não queria ir ao culto Que ele pedisse a outro Que ministrasse Para a igreja Pedisse oração Ao meu favor Mas naquela hora O senhor disse Tu vais A minha casa Tu não podes Deixar de ir Vai e exorta Os meus filhos A pureza do corpo E a santidade Da alma E do espírito Eu disse Senhor Mas eu não estou Aguentando Ficar nem em pé Ele disse A minha graça Te basta Você não precisa De mais nada A não ser A minha graça É o que eu estou Te dando E eu fui ao culto Aquela noite Meus amados Ministrei a palavra Quando terminou O culto Os irmãos As crianças Me abraçavam Diziam Pastor parece que Nós já vamos Embora para o céu Nós estamos sentindo Tanto a presença De Deus Que parece que Nós já vamos Embora Eu saia Me sentia Um pastor Vitorioso Por ouvir Os irmãos Dizerem aquilo Passei o dia De quarta-feira A noite De terça Para quarta Orando Passei a quarta-feira Em casa Fui a noite Na reunião Com os obreiros Toda quarta-feira Nós temos Um círculo de oração Com os obreiros A noite Eu reuni os obreiros Exortei eles Aquela noite Pedindo Preserva a doutrina Os bons costumes Isso é coisa Que nós não podemos perder É a nossa identidade É aquilo que nos identifica E lá tem um presbítero Por nome Antônio Moreira Quando terminou A reunião Ele veio Passou a mão Na minha cabeça E toda vez Que eu olho Para aquele homem O senhor diz Esse é o ancião Da minha casa Ele passou a mão Assim na minha cabeça Começou a chorar E disse Pastor Diga pra nós O que está acontecendo Eu disse Depois o senhor Vai saber Eu não posso Lhe dizer nada Agora E eu fui Pra casa Depois que a minha esposa Dormiu Eu falei Senhor Me deixa dormir Eu não estou Aguentando mais Ele disse É a última noite Vela comigo Esta noite E eu fui Pra oração Meus amados Quando foi Quatro horas da manhã Eu disse Senhor Eu não aguento mais Me deixa Deitar E descansar E eu fui Para o quarto Deitei E fui tomado Por um sono Muito profundo Mas às seis e meia Minha esposa Irmã Helda Olhou e disse Acorda Você não é acostumado Dormir até tarde Da esses horários Você sempre está Na oração Levanta Você disse Que ia buscar leite Hoje Eu disse Me deixa ficar aqui Eu não quero sair daqui não Ela disse Eu vou ao colégio Levar a Evelyn Daqui a pouco Eu volto E ela foi ao colégio Eu fiquei ali No quarto Deitado Comecei a sentir Uma dor Muito forte Na cabeça Ela voltou Do colégio Entrou no quarto Olhou para mim E disse Olha Você lembra Que quando nós Casamos Você disse Que com 35 anos De idade Você ia morrer E disse Lembra Você ainda disse Que foi a idade Que o teu pai morreu Eu disse Lembra Ela disse Pois é Você já fez 35 anos Vai completar 36 Eu disse para ela Mas eu não vou morrer Você pode ficar tranquila Que eu não vou morrer Mas eu quero lhe fazer um pedido Sai desse quarto Eu quero lhe pedir Tranca essa porta por fora Me deixa ficar sozinho Eu não quero ver você Eu não quero ver os nossos filhos hoje Me deixa ficar sozinho aqui Ela olhou para mim Na porta do quarto Chorando E disse Eu vou lavar roupas Vou para a lavanderia Se você precisar de mim Você me grita Eu disse Tudo bem Fiquei ali naquele quarto Deitado Meus amados Pensando De repente Aquela dor de cabeça Foi aumentando Eu disse Senhor Eu vou morrer de verdade Eu fui ficando ruim De repente A minha esposa Lá na lavanderia Começou a cantar E ela começou a cantar Um hino que eu gosto muito De repente Ela começou a cantar E ela cantava Aquele hino da Shirley Dizendo assim Sozinho Estás A navegar A navegar Quando o céu abri Eu disse Senhor Eu vou morrer De verdade Mesmo Mas quando o céu Abriu Meus amados Eu vi Quando descia Cinco seres Celestiais Eu disse É verdade Que eu vou morrer Mesmo Os anjos Já estão vindo Para me levar E eu ficava olhando E aqueles seres Chegaram no quarto E dois deles Se posicionaram Aos pés da cama E dois A cabeceira E o quinto Chegou para mim Colocou as mãos Por trás Das minhas costas E disse Vamos comigo Agora Eu disse Para onde E o senhor Disse para mim Lembra da promessa Que te fiz Lá em Portugal Eu disse Lembra O senhor disse Chegou a hora É o momento Apropriado Sobe comigo E ele começou A subir E me levar E eu olhava E vi o meu corpo Em cima da cama Vi aqueles anjos Lá cercando Aquela cama E o senhor Foi subindo Comigo Vagarosamente Logo chegou Uma irmã E eu vi Aquela irmã Chegar E dizer Eu preciso Falar com o pastor A irmã Helda Disse Olha o pastor Não quer falar Com ninguém Ela disse Mas eu estou Muito aflita Eu estou Sentindo Que o pastor Não está bem E eu preciso Falar com ele Ela disse Não Eu não vou Deixar a senhora Falar com ele Não Conversa Comigo Mesmo Mas logo Em seguida Chegou o diáculo Do irmão Do irmão É problema É problema É problema De vocês Mas quando Ela abriu A porta Do quarto Que acendeu A luz Eu vi Quando ela Pulou Em cima Da cama E gritou Corre Porque o pastor Está morrendo E ela pulava E batia Com as mãos No meus peitos E dizia Deus Devolve a vida Do nosso pastor Ele não pode Morrer não Logo entraram Os irmãos E começaram A telefonar Ligaram Para o hospital Não tinha Uma ambulância Ligaram Lá no quartel Da polícia militar Onde trabalha Um presbítero Nosso Diz Olha Nossa viatura Aqui não tem Condições De carregar Ninguém Mas mesmo assim Eles foram lá Viu Quando o carro Da polícia Chegou Com quatro Soldados Dentro E aí Eles entraram E a minha esposa Naquela agonia De repente Ela começou A cantar Ela disse O senhor Me mandou Cantar E enquanto Aí estava Aquela agonia Alguns irmãos Chegando A polícia Tirou Meu corpo De dentro Do quarto Colocou Naquela Caminhonete Levou As pressas Quando entraram No pronto Socorro Do hospital Enorma Amoré O médico Olhou Para minha esposa E disse Olha Infelizmente Nós não podemos Fazer mais nada Não tem mais jeito Não Mas aí Os irmãos Pelejaram Diziam Olha Doutor Encaminha para Porto Velho Faz o que for preciso Colocou no balão De oxigênio Colocou no soro E começaram A aplicar Alguns remédios E eu via Toda aquela aflição Aquela agonia Vi Vi quando ele pediu Que levasse Para uma enfermaria E eu ouvi Até a hora Que uma enfermeira Disse assim Doutor Tem muita gente Lá fora Esse povo Que está chegando Aí tudo é crente Lá da igreja Desse pastor Vários deles São obreiros De lá São pastores Eu não sou crente Não Mas a minha filha É crente É secretária Lá na igreja Secretária da etade E eles dizem Que quando não tem Mais jeito Para nós Para eles Tem Deixa esse povo Entrar Doutor Ele olhou E disse O homem Já está acabando De morrer Mesmo Deixa eles Entrar Para pelo menos Se despedir E abrir o portão Quando eles entraram O senhor disse A partir de agora Tu não precisas Ver mais nada Sobe comigo E começou a subir De repente Nós chegamos Em uma das dimensões Espirituais Aquela que nós Almejamos Tinha uma porta Muito linda Meus amados E o senhor Disse Estás vendo Esta porta Eu disse Vejo Que porta é esta E disse Esta porta Dá acesso A sala Das mudas Do cordeiro Tu vais Entrar Comigo Agora E quando aquela Porta abriu Meus amados Que nós Começamos a entrar Havia uma mesa No centro Daquela sala Era muito linda Era muito linda E ele começou A caminhar Comigo Numa lateral Daquela mesa Havia muitas Cadeiras E eu comecei a ver E vendo aquelas Aquelas pessoas Ali Eu disse E eu fiquei Olhando E o senhor Foi caminhando Comigo Foi discernindo Algumas pessoas Eu posso me lembrar Porque via A fisionomia Dava Para entender Que eram Estas pessoas Agora você Pergunte Pastor Como que elas eram Pareciam Cristal Era muito Glorioso E o senhor Foi caminhando Comigo Caminhando Atravessou Toda aquela Sala Chegando No final Da mesa Havia um Cortinado Muito lindo Que cortina Linda Aquela Ele atravessou Aquela cortina Comigo Havia uma outra Porta E disse Vês tu Esta porta Também Eu disse Vejo Ele disse Esta porta Dá acesso Ao trono Eu disse Então abre Me deixa Entrar Ele disse Não pode Eu disse Mas por que Não pode Ele disse Volta Comigo Voltamos A sala Novamente Ele disse Olha Para a mesa Quantas Cadeiras Ainda Estão Vazias A mesa A mesa Ainda Não foi Posta Olhe Para a pessoa Que está Do seu lado E diga Falta Você Lá Foi o que O senhor Disse Para mim Naquela Hora Enquanto Os outros Não Chegarem Não Será Servido A mesa Os outros Precisam Chegar E o senhor Olhou para mim E disse Você precisa Voltar E eu disse Não quero Voltar Mais Não Me deixa Ficar Aqui Eu disse Não Você não Pode Ficar Eu disse Que o mundo Nos odeia Nos aborrece Eu não Quero Voltar Não Mas Tu tens Que voltar Tu Precisa Avisar Os outros Eu disse Mas lá Tem muitos Para avisar Ele disse Não Tu Precisas Voltar Mas Eu não Quero Voltar Mais Me deixa Ficar Aqui E o senhor Disse Vem comigo Que eu vou Lhe mostrar Umas das razões Porque tu Precisas Voltar Voltou Comigo Nós saímos Daquela sala E o senhor Desceu Quando desceu Ele desceu Sobre a cidade De Norma Moré E disse Olha E escuta Eu vi Aquele movimento Na cidade Eu ouvia O clamor De crianças De adolescentes De jovens Que clamavam E dizia Deus Devolve a vida Do nosso pastor Tu sabes Que nós Precisamos Dele Aqui Ele é Um pai Para nós E nesse Intervalo Meus amados O padre Já tinha Mobilizado A igreja Católica E convocado O povo Para rezar E dizendo Vamos rezar Porque o pastor Evandro É um homem Muito importante Para nós Aqui O ancião Da congregação Cristã Do Brasil Também Eu vi Aquele povo Clamando No colégio Os diretores Pediam aos alunos Quem sabe Rezar Reza Quem sabe Orar Ora Vamos pedir A Deus Que mande O pastor De volta O Senhor E o Senhor Diz Tu podes Ouvir E ver Eu disse Vejo E ouço E o Senhor Diz Eu quero Que tu Entendas O quanto Tu és Importante E tu dirás Aos outros pastores Também Por onde tu Passares A importância Deles Muitos Muitos Não tem Sabido Dar valor A isso Meus amados Infelizmente Muitos Não tem Valorizado Esta posição Este nome Mas o Senhor Diz Tu precisas Voltar Eu disse Eu não quero Voltar Mesmo assim Eu não quero Voltar Não Por que Tu deixaste Aqueles anjos Lá E eu perguntei Diz Aqueles anjos Estão cuidando Do teu corpo Até que tu Voltes Não te Preocupes Mas naquele Momento O Senhor Disse Para mim Assim Tu sempre Olhas E pergunta Como é A peleja Como é A guerra Tu sempre Quis saber Sobe Comigo Mais um Pouco E chegando Uma determinada Altura O Senhor Disse Olha Para a terra Agora E quando eu Olhei Meus amados Eu digo Que se alguém Vê com os olhos Humanos Enlouquece Eu via Nuvens De demônios E aqueles Demônios Bradavam Nós Temos Que parar A igreja Isso era o Brado deles Constante Nós temos Que parar A igreja E eu via Eu via Aquelas Nuvens De demônio Como Gafanhotos Em uma Peleja Rangendo Dentes E o Brado Deles Era Nós Temos Que parar A igreja Temos Que parar A igreja E o Senhor Dizia Fique Olhando Observe O que vai Acontecer De repente Eu via Carros Virando Pessoas Sendo Esmagadas Sangue Escorrendo E eu vi Quando o Senhor Baixou o rosto E disse Por isso Que eu não tenho Prazer Na morte Do ímpio Porque como Eles não conseguem Fazer nada Com a minha igreja Eles Destroem Os ímpios Eles Matam Os ímpios Eu disse Senhor E o que será De nós Ele disse Olha Para a tua Direita Agora E eu vi Aquela noiva Que ele me mostrou Naquele Sábado Que eu estava Fazendo Aquele casamento Aquela noiva Enorme Que caminhava De passos firmes E uma voz Que acompanhava Ela Dizendo Ela vai Triunfante Ela vai Triunfante E aquela noiva Conforme ela Caminhava Aqueles demônios Iam se afugentando Iam saindo E aquela igreja Caminhava Aquela noiva Eu via Ela Com passos Firmes Mas de repente Aquela noiva Parou Meus amados E havia uma escada Diante dela E o Senhor Olhou para mim E disse Podes tu Distinguir Que distância Ela está Daquela escada Eu disse Um passo E o Senhor E o Senhor Disse É isto Que tu Vais Dizer Para o meu Povo Eles estão A um passo Para ser Tirado Da terra Muitos E o grau Da escada Do arrebatamento Tenta E o grau Deiras Cuidado Que Eu E o grau Amém. Glória a Deus. Naquele momento, meus amados, o Senhor. Olhou para mim mais uma vez e disse, sobe mais um pouco. Eu quero que você olhe para o mundo inteiro agora. E eu comecei a olhar e o Senhor disse, vês tu esta geração. Eu disse, vejo. Diz, esta é uma geração perversa e maligna. Esta é a geração que está sendo preservada para a grande tribulação. Não haverá outra depois desta. Eu disse, Senhor, e os nossos filhos que estão entre eles? E o Senhor disse, os vossos filhos são meus. Eles são como luzes que brilham no meio a essas trevas. Tu dirás aos meus servos que os filhos deles são meus. Mas naquele momento, meus amados, eu creio que eu tinha o direito de questionar. Porque eu sou pastor, eu sei. Quantos irmãos e irmãs da igreja lamentam os filhos que estão desviados. Eu disse, Senhor, mas muitos dos filhos dos teus servos estão desviados. E o Senhor disse para mim, diga para os meus servos. Fale com eles e console o coração deles. Que os filhos deles são heranças minhas. E o que é herança ninguém toma. Eu disse, mas muitos deles estão nas drogas, na prostituição. Possuídos de forma horrenda. E o Senhor disse, Satanás, pode até morar, mas a casa eu construí para mim. É propriedade minha. Eu disse, Senhor, mas muitos dos filhos dos teus servos partiram em situação difícil. Ele disse, console o coração deles. Diga para eles que eu dei tempo aos filhos deles para que se arrependesse. Eu disse, mas o povo não vai crer nisto, não. E o Senhor disse, diga para eles que eu não sou injusto. As lágrimas que foram derramadas estão reservadas. E eu não seria injusto com os meus servos. Renova a tua esperança nesta noite, em nome de Jesus. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma, porque o nosso Deus é fiel em todas as suas promessas. Nos espera. O céu nos espera. Mas naquele momento, meus amados, eu fiquei agoniado. Mesmo estando lá, o Senhor disse, está chegando o momento de você voltar. Há uma agonia na terra. Tu precisas voltar. Eu disse, Senhor, tu sabes que nós estávamos na eminência de ir à convenção. As minhas malas estavam prontas. E tu sabes da nossa preocupação. Tu sabes que a igreja está orando, preocupada. Com esta eleição para a nova mesa diretora. E o Senhor disse, vem comigo. Me levou em São Paulo, meus amados, sobre o centro de convenções do Iambi. Ele disse, antes que aconteça, eu vou te mostrar. Tudo que vai acontecer. E eu vi aquele movimento de tendas armadas pelo pátio. Muita gente entrando e saindo. E eu ouvia. Quando algumas vozes diziam assim, chegou o momento. Tem que tirar o anjo velho e colocar um anjo novo. Eu disse, Deus, tem misericórdia. O Senhor disse, ouve. E escuta. Tu não ouviste nada ainda. E eu vi quando eu ouvi a voz do pastor José Huerto. E ele discursando. E sendo vaiado. Eu disse, Senhor, isso não é coisa. Eu disse, de cristão. Aí o Senhor olhou para mim e disse, lembra-te de Davi e Abissalão. Eu disse, me lembro. Depois que o reino estava pronto, Abissalão queria sentar no trono de qualquer jeito. E ele morreu pendurado pelas tranças e transpassado. Eu disse, sei. Ele disse, quando tu voltares. Na primeira oportunidade que tu tiveres. Diga para os meus servos que estão indo à convenção. Que José Huerto é um homem que eu escolhi segundo o meu coração. E que ele já está reeleito. Diz, Deus, mas é impossível, Senhor. Ele disse, impossível aos homens. Mas a mim, não. E o Senhor disse, volta comigo. E eu vi nitidamente, quando nós voltamos. E o Senhor parou comigo em cima do prédio da nossa convenção aqui em Maldonado. Parou comigo. E eu vi aquele prédio ardendo em chamas. Aquele fogo com labaredas. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, a minha glória está presente aqui. E o Senhor disse, olha por trás do prédio. E quando eu olhei por trás do prédio, tem aquela descida. E eu vi uma nascente de água tão linda, meus amados. Uma nascente de água. E aquela nascente começou a brotar. Aquela água cristalina. E aquela água começou a descer. E começou a virar um rio. E desceu atravessando aqui pelo estado de Rondônia. Entrou pelo Mato Grosso, Goiás. Mato Grosso do Sul. Desceu pelo estado do Paraná. E foi atravessando os estados. E eu disse, mas Senhor, que rio é este? Ele disse, é um rio de águas cristalinas. O meu povo cansou de beber águas sujas. Eu disse, mas eu ainda não estou entendendo. De repente começou a chover. Uma chuva muito forte. Eu disse, que chuva é esta? Ele disse, esta chuva é a minha graça. Que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu estou renovando a mente deles. E o coração. Estou trazendo eles de volta. Naquele momento o Senhor falou algo comigo, meus amados. Eu disse, que eu já falei com o pastor Nelson. Eu quero preservar, pastor. Esta parte que eu transmiti para o Senhor. Mas Deus me falou algo. Que diz respeito a nossa convenção em Rondônia. Eu já conversei com o pastor Nelson. Naquele momento, meus amados. Eu via tudo isso. E aquele rio descia. E o Senhor falou comigo assim. Lembra da promessa que eu fiz. No congresso dos judeões missionários. Quando usei o meu servo, Geséu Gomes. Dizendo que daqui da vossa região nasceria o grande avivamento para o Brasil e o mundo. E disse, eu lembro. E disse, eu começo a cumprir a minha promessa. Começo a cumprir a minha palavra. Meus amados, não é mais tempo de ficar questionando por posição, por lugar. É tempo de sabermos que Deus nos chamou. Para uma guerra, para uma peleja, para uma luta. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, ela não é carnalão. Não adianta ficar questionando, falando. Deus precisa de homens e de mulheres que façam. Ele quer que façamos a sua obra. O Senhor disse para mim naquele momento. Tu precisas voltar. E eu voltei, meus amados. Isso começou às seis e pouca da manhã. Quando o Senhor me arrebatou. Eu creio que era umas sete e meia, oito horas. O máximo. Quando eu retornei, era sete e meia da noite. A médica já não dava mais esperança. Ela fez... Encaminhou o internamento. E mandou deixar isolado no canto lá. E disse, olha. Esse moço não vai suportar muito tempo. Não. Deixa ela ir para entregar para a família, o corpo. Mas a minha esposa sempre dizia assim. O Senhor me mandou cantar. O Senhor me mandou cantar. E só canta quem está alegre, meus amados. Quem está triste não tem motivo para cantar, não. E os outros preocupados. E ela cantava. De repente o médico chegou. Olhou, mandou chamar a minha mãe, a minha esposa. Minha mãe chegou, olhou para mim. Eu olhei para ela e disse, eu não queria voltar mais não. E ela ficou me olhando. E eu disse, eu estive lá. O céu é lindo. Ela ficou me olhando. Eu disse, a senhora está pensando que eu estou variando. Mas eu estou lúcido. Eu estive lá com ele. Eu vi o meu pai lá. Falei com ela. Vi vários irmãos lá. E quando eu voltei, meus amados. Aqueles anjos ainda estavam lá. E prontidão em volta da cama. Os irmãos passaram a noite ali. Eu passei aquela noite acordado. Vendo toda hora aqueles momentos. Vendo aqueles momentos. Todos os momentos. Eu via. Quando amanheceu o dia. A junta médica chegou. E eles entraram. O meu irmão que estava lá. Disse que eram cinco médicos. Mas eu vim entrar seis. E um ficou aos pés da cama. E os outros começaram a conversar um com o outro. E dizendo, olha a situação deste moço. É assim, é assim, é assim. E eu vi que aquele médico que estava nos pés da cama olhou para mim e disse assim. Não acredite nada do que eles estão dizendo. Tua vida está nas minhas mãos. Tu não tens nada. E saiu. E quando ele saiu, aqueles anjos acompanhou ele e foi embora. Um moço que estava numa cama aos pés da que eu estava deitado. Olhou para mim, olhou, deu uma risada e disse. Ei, ontem inteirou a quinta pessoa que morreu aqui dentro deste quarto. Que saiu desta cama que tu deitaste ontem. Será que tu serás o próximo? Eu disse, não. Eu vim para este quarto trazer vida. E durante o dia que eu passei ali, meus amados, o médico deu alta para todos eles que estavam lá. Todos eles foram embora. Inclusive um deles mora aqui em Cacoal. Depois entrou um moço lá no quarto. O rosto todo manchado de feridas. E aquele moço começou a passar a mão no meu braço e a chorar. Começou a chorar. E saiu. Quinze dias depois o pai dele ligou daqui de Giparaná e disse. Isso é o pastor Evandro? Eu disse, sou. Tu esteves internado no dia 12 no hospital João Paulo em Porto Velho? Eu disse, estive. No dia 13 também eu disse, estive. Aí ele falou, se o senhor lembra de um rapaz que entrou no quarto e passou a mão no teu braço por várias vezes? Eu disse, lembro. Aí ele começou a chorar, meus amados. Ele disse, aquele moço é meu filho. E ele estava com AIDS, condenado a morte. E enquanto ele entrou no teu quarto e passou a mão no teu braço, ele foi curado. Foi na sexta-feira à tarde, o irmão Maurão, o deputado Mauro, me transferiu para o hospital pan-americano. Fizeram a transferência, já tinham feito vários exames, tomografia, eletrocefalograma. Fizeram muitos exames, colheram o líquido da minha coluna e não acharam nada. Me levaram lá para o hospital pan-americano. Quando eu cheguei lá, já estava de noite, na sexta-feira. Entrou uma senhora no quarto. E aquela senhora começou a conversar com a minha esposa. E eu estava dopado pelos remédios que eles haviam aplicado. Mas eu ouvi aquela mulher conversando, bem longe. Naquela hora o Senhor disse para mim assim, estende as tuas mãos e abençoa ela. Eu estendi o braço, aquela mulher veio e pegou na minha mão. Eu disse, Deus que abençoe a senhora. Ela saiu do quarto chorando e foi. E ela tinha contado para a minha esposa que o marido dela estava 90 dias internado naquele hospital. Com uma ferida enorme nas costas que dava para ver os pulmões. Dava para ver toda a ossada das costelas dele. 90 dias ali. E ela saiu e foi para o quarto. Quando amanheceu no sábado, aquela mulher chega correndo no quarto. A joelha na beira da cama, segura na minha mão e diz, muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu disse, e o que aconteceu? Ela disse, a enfermeira foi fazer o curativo. E a ferida estava fechada. Deus fez uma obra na vida do meu marido. E aquela mulher beijava a minha mão e dizia, muito obrigado. O médico vai da alta para ele. Eu vou pegar ele e os meus filhos e vou para a igreja. Vou servir ao Senhor. Naquele dia, meus amados, no sábado. Quando foi umas nove horas da manhã, várias enfermeiras já tinham passado por ali e eu preguei para elas. Elas aceitaram Jesus ali dentro daquele quarto. Mas quando foi umas onze horas da manhã, pastor Geraldo ligou, indo para a convenção. Quando ele ligou, ele perguntou a irmã Helda, pastor Evandro, está bem? Ela disse, está. Deixa eu falar com ele, posso? A Helda disse, pode. Me dê o celular, meus amados. E eu disse, Pai do Senhor, pastor Geraldo. Ele disse, ô meu filho, Pai do Senhor. Você está bem? Eu disse, eu estou muito bem. Muito melhor do que antes. E aí ele falou, eu preciso tanto falar com você. Eu disse, não, o senhor precisa me ouvir. O senhor está onde? Ele disse, nós estamos aqui no Mato Grosso. Indo para a convenção. Eu disse, me escuta. Eu perguntei a ele, pastor Nelson, está no ônibus com vocês? Ele disse, não, pastor Nelson, desse dia eu vou e vai de avião. Eu disse, então me escuta e fala com os irmãos que estão aí no ônibus. Vocês estão indo para a convenção, estão preocupados. Mas o senhor me mostrou tudo o que vai acontecer. Pastor José Huerto vai ser zombado, criticado. Mas vocês não se preocupem não, porque o senhor disse para mim falar com vocês. Que o pastor José Huerto é um homem que ele escolheu segundo o coração dele. Que ele já está reeleito. E quando ele transmitiu isso dentro do ônibus, ele disse que os irmãos se alegraram. Mas quando eles chegaram em São Paulo, ele ligou de volta para mim e disse, pastor Evano, não dá para acreditar não. Isso não é verdade. Deus não falou com você, não. É impossível. O que nós estamos vendo aqui é impossível. Eu disse para ele, espera até sexta-feira, depois o senhor me liga. A convenção apenas está começando. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou. Ele não sabia se falava. Ou se falava em línguas estranhas. Ou se contava o que tinha acontecido. Eu só me lembro que ele disse assim, pastor José Huerto foi reeleito. Eu disse amém, meu filho. Deus abençoe. Quando foi na segunda-feira, meus amados, o médico, doutor Alexandre Leite, chegou no quarto. Olhou para mim e disse, vamos para casa, pastor. Eu disse, se o senhor achar que eu já posso ir, eu quero ir. Aí ele foi se aproximando da cama. Quando aquele homem pegou na minha mão, meus amados. Foi como ele tomar um choque de uma descarga elétrica. E ele caiu deitado lá no sofá. E eu me sentei na cama. Eu disse, Deus me manda dizer para o senhor. Assim, assim. Aquele homem foi chorando, chorando. Ele disse, eu sei que eu estou errado mesmo. Que eu preciso mudar a minha vida. Ele disse, eu já tomei tanto prejuízo com crente, pastor. Falei com crente, não. Você tomou prejuízo com o ser humano. Mas com crente, não. Com salvo, não. O senhor precisa ter coragem. De ser realista com o senhor mesmo. Aí ele olhou para a minha esposa chorando. Olhou para a irmã Helda e disse, olha, dona Helda. Leva teu marido embora para casa. Porque ele não tem nada, não. Ele não está doente. A saúde dele está boa. A única coisa. É que ele passou por uma experiência divina. E a matéria humana não suporta isso, não. Leva teu marido para casa. E me levou embora. Acompanhou até na portaria chorando. E eu fui para a casa de um irmão ali em Porto Velho, meus amados. Passei alguns dias ali. Depois fui para casa. E o senhor disse para mim, tu precisas ir a São Paulo falar com o meu servo, José Meldo. Disse, mas senhor, como que eu vou lá? Não tenho condições. E quando eu fui no mês de junho, meus amados. Era o congresso do FADER. Mas era a festa em Guajaramirim. Eu não podia deixar o pastor Viana lá sozinho. E eu fiquei lá. O pastor Luiz Antônio esteve lá. Deus usou aquele homem poderosamente e falou comigo. E disse, fala por onde tu passares o que eu te revelei. Calça bem os teus pés, porque tu estás apenas a começar. Depois que terminou o trabalho no domingo pela manhã, ele me chamou junto com o pastor Viana. Nós conversamos. Eu contei para ele. A experiência por onde Deus tinha me passado. Ele contou os momentos também da experiência que ele teve. E ele disse, moço, eu preciso que tu vá ao Rio Grande do Sul. Eu disse, pastor Luiz Antônio, eu preciso ir a São Paulo falar com o pastor Zé Welto. Ele disse, não se preocupe não. Eu faço a tua agenda no Rio Grande do Sul. De lá eu já faço a tua agenda com o pastor Zé Welto. Não se preocupe não. E eu fui, meus amados. Passei 11 dias ali no Rio Grande do Sul com o pastor Luiz Antônio. E numa segunda-feira eu viajei com ele para Porto Alegre. Ele olhou para mim e disse, companheiro, eu estou cansado. Não dá mais para ficar aqui não. Eu tenho que ir embora. Disse, mas o Senhor te disse naquela visão para o Senhor esperar um pouquinho mais. Eu disse, eu sei. Mas não dá mais para ficar não. Conversamos muita coisa. Durante os dias que eu passei ali, meus amados, alguns cultos que nós participamos ali, terminam uma hora, duas horas da manhã. Deus fez muitos milagres ali. E no dia que eu me despedi dele no sábado para ir para São Paulo e estar com o pastor Zé Welto. Ele me chamou, olhou para mim e disse, companheiro, Eu estou muito decepcionado com as coisas que vêm acontecendo. Com esses homens com o coração perverso. Eu estou triste. E essa tristeza vai me esmagar. E ele disse, eu quero que o Senhor me leve embora. É por isso que eu digo, meus amados, que vida de pastor é um deserto. Pastor Luiz Antônio olhou para mim e disse assim, Durante todos esses anos que eu tenho pregado, eu nunca achei um pastor para se identificar comigo como você. Eu nunca confidenciei nada da minha vida para ninguém. Mas eu achei você um companheiro. Deitou nos meus ombros e chorou. Ele disse, eu vou embora. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Se você puder, faça por mim. Não seja infiel, não. Eu disse, o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, cobre algumas das minhas agendas que vai ficar. Eu disse, quem sou eu, pastor? Meus amados, aquele homem tinha uma ciência tão grande de que ia partir para a eternidade. De que o Senhor haveria de recolhê-lo. Ele se despediu de mim e foi para o quarto dele chorar. Depois ele voltou e disse, olha, eu sei que eu vou embora, mas Deus cumpriu um desejo do meu coração. Eu disse, qual? Disse que ele trouxesse um avivamento a esta cidade. Eu pude ver aqui durante os dias que você passou o paralítico andar. Cegos voltar a enxergar. Surdo e imundo voltar a ter a audição, voltar a falar novamente. Isso nunca aconteceu aqui. Eu vou embora, mas eu vou realizado. E eu voei no sábado. E ele disse, me espera lá em São Paulo. Na terça-feira nós conversamos mais um pouco. Naquela terça-feira eu estava em São Paulo, meus amados. Quando a irmã Madalena ligou e disse, pastor Evandro, tu estás esperando o pastor Luiz Antônio aí. Eu disse, estou. Ela disse, não espera mais não, porque ele já foi embora. Eu disse, não é verdade não. Ela disse, aquele avião, ele estava dentro. Eu fui lá no local, meus amados. Fui ver de perto. Quando eu vi aquela situação, voltei para o hotel. Eu disse, Deus, tu foste covarde conosco. Ele disse, tu pensas que eu fui covarde? Antes que aquele avião caísse, eu tirei Luiz Antônio de lá. Ele não sentiu nada. Eu falei, então dá-me um sinal, se isto é verdade. Estava chovendo muito e eu estava na varanda do hotel. Eu vi quando o céu começou a formar como um redemoinho e foi abrindo. Eu vi o rosto do pastor Luiz Antônio sorrindo. Ele disse, eu ouvi a voz do senhor que disse, ele está sentado à mesa que tu viste aqui. O senhor disse, lembra da conversa que ele teve contigo. Eu disse, lembra. Eu disse, pega a capa que ele lhe deixou. Continua fazendo a obra. Porque falta pouco tempo. E eu passei a noite orando, meus amados. Orando. Eu quero que você entenda uma coisa. Alguns irmãos, eu estive em uma festa agora em Teixeirópolis. Eu quero encerrar aqui, meus amados. Meu irmão disse, pastor, o senhor viu como que estão explorando agora o nome do pastor Luiz Antônio? As vendas explodiram. Falei, não. O que você está dizendo não é verdade, não. Deus faz a gente entender as coisas, meus amados. Eu quero que os irmãos escutem bem o que eu vou dizer para vocês. A mídia nunca deu importância para a igreja. Mas a Rede Globo foi lá transmitir o velório. Acompanhar o sepultamento do pastor Luiz Antônio. E transmitir em rede nacional. No jornal nacional. Quem teve a oportunidade, viu. Os irmãos que vinham caminhando com aquele banner grande, com a foto do pastor Luiz Antônio. Quando eu liguei para a irmã Madalena, ela disse, pastor, aqui está insuportável. A Globo News está aqui. A Band News está aqui. A Rede Manchete. A Rede TV. E a TV Cultura. Sabe o que Deus me fez entender disso, meus amados? Assim como o Brasil inteiro. Senti o impacto da ausência do pastor Luiz Antônio aqui. O que Deus me fez entender foi isso. A igreja estava no anonimato. Estava escondida. E o Senhor disse para mim, assim como sentiram a presença dele. Sentiram a ausência. É o que eu estou fazendo com a minha igreja. Diga para o meu povo que chegou o tempo da minha igreja. O mundo tem que sentir que nós estamos aqui. Porque quando nós formos embora, eles têm que sentir a nossa ausência. Entenda isso. Se identifique aonde você estiver. No seu trabalho, na escola, na rua, para o seu vizinho. Fale que você é crente. Fale de Jesus para ele. Importune em qualquer ocasião que você tiver. Porque chegou o tempo da igreja. Chegou o nosso tempo. Agora é a nossa vez, meus amados. Quanto mais estreito vai ficando, mais a igreja vai brilhar. Quanto mais difícil ficar, mais a igreja vai brilhar. Porque o Senhor me mostrou que ela triunfa. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós iremos até o fim. Deus te abençoe. Fique de pé, por gentileza. O pastor Luiz Antônio passou dois anos ensinando a igreja sobre o arrebatamento da igreja. Dois anos. Isso é assunto que poucos pregadores têm pronunciado. Mas é tempo de lembrar que nós não somos daqui. Você tem que lembrar disso no café pela manhã. Andando na rua, lá no seu trabalho, na hora do almoço. Quando for deitar, quando for levantar. Quando entrares no ônibus. Quando descer, quando estiveres dirigindo. Aonde você estiver, lembre. A qualquer momento eu vou ser arrebatado. A qualquer momento. Eu serei arrebatado. Eu só quero pedir uma coisa para você nesta noite. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado. E diga para ele assim. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Não desanima não. Não desanima. Eu quero te ver lá. Não desanima não. O pastor nos deu a oportunidade para orar por você que está aí. Talvez está creia nesta noite. Fiquem meus amados. Já está curando. Já está te curando esta noite. Boa oportunidade para orar por você que está aí. Você que está o adzinado dos médicos. Fiquem em pé, meus amados. Fiquem em pé. Curando. Amém. Amém. Deus está orando. Ele já está te curando. Leve aí o milagre. Aonde quer que esteja alojada a enfermidade que assola o teu corpo. Nós ordenamos que ela saia agora. Debaixo da autoridade do poder do nome de Jesus. Recebe. Debaixo da autoridade do nome de Jesus. Recebe agora. Cura, Jesus. Dos rins. Cura os fígaros. Toca nos órgãos do corpo agora, Senhor. Restaura. Restaura o coração. Restaura os pulmões. Restaura, Senhor. A unção da cura está aqui nesta noite. Recebe. Debaixo da autoridade do nome de Jesus. Recebe. Agora. Cura, Jesus. Dos rins. Cura os fígaros. Toca nos órgãos do corpo agora, Senhor. Restaura. Restaura o coração. Restaura os pulmões. Restaura, Senhor. Repreende a enfermidade no sangue. Nos ossos. Os tuas filhas. Os filhos. Que têm sentido fraqueza nos ossos. Não têm sentido mais força para caminhar. Sejam curados agora. Os que chegaram aqui sentindo dores. Cura agora. Cura agora. Cura agora. Repreende essas dores. Dores na coluna. Toda dor. Toda dor. Toda dor. Toda dor. Toda dor. Toda dor. É a noite do milagre. É a noite do milagre na sua vida nesta noite. Tome posse. A unção da cura está aqui. O Deus que cura caminha em nós nesta noite. Toca Espírito Santo. todo. Recebe agora em nome do Senhor Jesus. recebe recebe a cura agora em nome do Senhor Jesus fale disso com os outros Deus te abençoe vá em paz volte em paz levando a cura dê testemunho depois fale disso com os outros Deus te abençoe vá em paz podeis voltar aos vossos lugares